Olá, vernáticos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos de maquia e fala com a cara totalmente lavada, só hidratada. Vamos lá de maquia e fala, mas antes da gente começar a fazer a nossa maquiagem, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui a vocês para não surgirem comentários sem noção em um vídeo que o título já diz tudo. Maquia e fala! Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, se você não gosta de bate-papo, se você tem preguiça de ouvir o que as pessoas estão falando e se maquiando, pula o vídeo, passa para o próximo, não vem aqui nos comentários o que é a trita, tá? Porque o que vai acontecer é eu simplesmente responder sério, só. Então vamos lá conversar aqui, hoje tem algumas perguntinhas das minhas no Insta. Então vocês me pedem tanto maquia e fala, que quando eu vou lá no Insta e coloco, querem perguntar alguma coisa, ninguém pergunta. Agora vai entender. Então, me desculpem, vai sair zoada de bomba, vai sair zoada dos outros conversando, vai sair cachorro latino. Por quê? Porque o prefeito decretou, 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 aonde foi que eu tirei esse decretou? Porque o prefeito decretou feriado de uma semana e não me pergunte mais que feriado é hoje porque eu já me esqueci. E eu não sei mais que feriado é hoje. Eu sei que segunda foi São João, terça foi 2 de julho, independente da Bahia. Quarta foi 8 de dezembro, Conceição da Praia e Dias Comerciário. E hoje, meu amor, quinta-feira, não sei. Só sei que é feriado. Buguei! Então vamos lá, né? Bom, deixa eu prender esse meu dito cujo aqui atrás, pra não atrapalhar. Mudar um pouquinho, né? Porque geralmente os maquiais falam o que eu faço e eu venho de touca. E, gente, eu fiz uma enquete, tá? E antes que vocês me falem alguma coisa... Ah, Lili, eu vou usar o meu primer de sempre porque eu fui na loja, eu entrei na loja, tá? Tá? Com o meu colega, no dia que eu fui lá embaixo. Aí, entrei na loja, comprei a paleta de pó que eu tanto queria, que era da Ruby Rose. Comprei uma paleta de sombra. Esqueci, sabe o quê? Do prime! Então a gente ainda continua aqui exprimindo o bichinho, tá? Gente, eu tenho até um outro prime aqui, mas eu gosto desse. Se é esse aqui, que deixa a pele aveludada com aquela sensação maravilhosa. Outra coisa, não sei como é que vai ficar essa iluminação, porque eu tô usando as duas LEDs da penteadeira. Êêêê! Quem quer vídeo da penteadeira? Chegou! Até que fim! E... Não sei como é que vai ficar essa iluminação aí. Eu botei a minha iluminação mais forte, que pra quem perguntou, eu uso duas lâmpadas dessa. Eu esqueci a vontade, mas eu vou deixar aqui pra vocês. E se eu não me engano, gente, cada lâmpada dessa aqui, quando eu apreciei na promoção, tava de 55 reais, tá? Não sei na sua cidade, né? Eu uso duas lâmpadas dessa, naquele meu tripé, certo? Que deu defeito nos dois borcais. Então o que foi que eu fiz? Coloquei uma lâmpada dessa aqui no centro do quarto, pra clarear. E tô usando as duas LEDs da penteadeira. Quando eu vou fazer o vídeo da penteadeira, vocês vão ver como é essas duas LEDs. Então me diz aí como é que ficou essa iluminação. Então, bora lá, né? Gente, eu selecionei algumas perguntas aqui que eu consegui salvar, tá? Porque apagou rápido e quando eu fui olhar pra salvar, não tinha mais as perguntas. Então eu só consegui selecionar algumas, tá? Vou começar pela arroba camilasilva123. Eu tô com minha colinha aqui, tá? Eu tive que copiar. É, amor, porque eu não tenho câmera pra tá com o celularzinho na mão olhando. Então eu olho na minha colinha no caderno, tá? É, camilasilvaAA, underline123. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? E mais como está fazendo nesta quarentena? Amor? Praia. O que é que você gosta mais de fazer nas horas vagas? Praia. Praia. Ver gente. E poder ir no cinema, poder ir no shopping, poder ir meu filho. Eu não tô podendo pegar meu filho. Eu disse a ele que eu até ia pegar ele pra passar São João comigo. Mas com essa pandemia, mais gente dentro de casa. Eu vou ter que sair daqui pra ir em outro interior, em outro município, pegar ele. Então, eu conversei com minha mãe e acabei botar o Lampuspeta. E acabei desistindo de ir buscar ele. Então, gente, a base é a da Max Love HD. Tá? Essa aqui é a número 19. Porque a número 18, o Caioane já passou a mão. Então, eu não pude pegar meu filho. Eu desisti de pegar meu filho por causa disso. Minha mãe é idosa. Tá? Sessenta e poucos anos. Tá naquele pessoal de risco. Então, mais gente pra ir pra casa. Aí, eu preferi evitar. Já baixa meu estresse diário com Caioane. Porque tá difícil, viu? Muito difícil. Então, praia. Não tô podendo ir pra praia porque as praias estão fechadas. Pra cinema. Não tô podendo ir pra cinema. Ainda mais agora, né, meu amor? A pessoa está solteira. Como é que vai pra praia? Como é que vai pra cinema? Como é que sai? Como é que vai pro barzinho? Né? Pessoal quis botar a rotina dela. Como é que volta? Então, não tô fazendo. Não, é ficando realmente em casa. Só saio por uma necessidade. Tá? Se eu tiver mesmo que sair. E se eu tiver mesmo que ir na rua, eu saio. Mas fala isso, amor. É casa. Casa, 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 casa mesmo. Olha a minha paleta de pó da Ruby Rose. Gente, de hoje que eu tô querendo comprar esta paleta. Mas, obrigada, Kel. Kel me deu sorte. Mas só eu acho essa paleta de 49, 50 reais. Então, uma hora eu vou chegando em uma promoção legal e vou poder comprar. Comprei a Ia. Comprei, eu acho que foi de 28, 28? Não, minto. Comprei de 35, tá? Ela tava de 41 na loja e na promoção eu comprei de 35. E a paleta de pó da Ruby Rose. Já temos paleta de pó, né? Então, eu fico ligado. Deixa eu ir lá pro pó. Deixa eu achar meu pincelvis aqui pra pó. A Vaninha Medeiros 2. Você acha que o canal deveria ser mais valorizado? Ou está feliz assim como ele? Sim e não. A Vaninha é a Vaninha Barbie, tá? Ela tem canal no YouTube. Vou deixar aqui pra vocês o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E Vaninha, o que é que eu devia dizer a você em relação ao canal? Sim e não, tá? Se eu acho que o canal deveria ser mais valorizado? Sim. Se eu acho que o canal tá bom assim como está? Sim. Mas é aquela coisa, né? Eu sei que o meu canal... Gente, eu vou usar esse marrom aqui pra fazer um contorno de leve, tá bom? Eu sei que o meu canal, ele tem esse crescimento todo. Ele tem esse número de inscritos todo por causa de dois a três vídeos que são os vídeos mais assistidos. Dois a três não. Porque eu fiz uma varredura agora no meu canal e vi que tem mais vídeos sim que estão assistindo. Então, vamos dizer assim. De cinco a seis vídeos. Que são mais assistidos no meu canal. Então, por isso que eu tenho esse número de inscritos todo, tá? Às vezes as pessoas me perguntam. Ah, você tá com esse número de inscritos porque você fez alguma máfia? Não, gente. Os meus inscritos são simplesmente por causa dos vídeos mais assistidos no canal. É por isso que eu tenho esse monte de inscritos. Eu tenho vídeos que já chegou... O do pão, por exemplo. Ele já chegou a três milhões de visualizações. O do sequilho passou o pão em visualizações. Então, eu tenho um vídeo da massa corrida que eu fiz tinta. Eu tenho um vídeo de galinha com batata assada no forno. Eu tenho um vídeo da pedida de isopor. Então, esses vídeos que têm mais visualizações são os vídeos que me dão mais inscritos. Então, por isso que eu tô chegando a 250 mil inscritos. Mas eu queria que o canal melhorasse bastante. Sim, eu queria que meu canal melhorasse bastante. Mas eu estou feliz assim, gente. Guardar e esquecer de passar o pó. Mas eu estou... Merda. Desculpa. Mas eu estou feliz assim com o canal, sim. Tá? Muito feliz. Eu, graças ao canal, graças a vocês que me acompanham desde sempre. Que estão aqui junto comigo desde sempre. Graças a vocês. Graças ao canal do YouTube. Graças ao trabalho que eu faço. Eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo me manter. Eu consigo realizar meus sonhos. A planejar e ter as coisas. Então, eu agradeço muito. O meu canal está assim. E ele vai crescer a cada dia. Eu sempre digo aqui que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Tá? E isso é realmente verdade. Né? Então... Eu sei que meu canal precisa melhorar as visualizações. Sim. Eu sei. Tá? Eu sei que precisa... Deixa eu consertar isso aqui. Porque a base não cobre toda não. E eu estou sem corretivo aqui. Eu tenho que saber onde é que está a minha palheta de corretivo. E eu estou usando esse... Vou usar esse pó aqui mais clarinho da fenda. E... O que eu queria que melhorasse mais ainda as visualizações. Porque é frustrante você postar um vídeo. E quando você vê o vídeo não sai de 500. Não sai de 600 visualizações. Aí você se pergunta. O que eu estou fazendo de errado? O que é que está errado nisso aí? Aí você faz uma enquete. O que vocês querem ver mais. A gente vai lá. Trabalha. Faz o que vocês pediram. E depois... Você não vê resultado. Muitas pessoas me perguntam. Lili faz vlog. Tá. Eu faço vlog no meu dia. Eu mostro o meu dia a vocês. E aquele vídeo do vlog. Eu tive aquele trabalho todo de fazer o vídeo. Não saiu de 700 visualizações. Aí eu fico pensando. Gente, será que eu continuo fazendo vlog? Será que eu não continuo? Ah, Lili faz mais culinária. Eu meto culinária para vocês. E acontece a mesma coisa. Então, a gente... Eu fico me perguntando muito. O que é ideal. O que não é ideal. O que é que eu devo fazer. O que não é que eu devo fazer. Fica um pouco meio assim... Complicado. Né? Vamos lá. E eu estou muito feliz. Tem com o canal do jeito que ele está. A Angélica... Paiva. Ou é Paula. Que é minha letra sem ou... Se eu não entendo minha letra. Imagine quem lê esses garranchos aqui. Tá? Então, é a Angélica Paula. Se não for Paula, me convide aqui no comentário. Tá? É... Já tem um novo amor na área? O Arroba Junior Underline 123 perguntou a mesma coisa. Não tenho amor na área. Não estou com tempo para estar pensando em amor por enquanto. Tá? Eu quero ficar quietinha na minha um pouquinho. Eu vou usar essa paleta aqui. Que também é da Ruby Rose. Que eu achei linda. E, gente... Essa paleta estava de R$28,00. E eu comprei ela de... R$18,00. Para mostrar na loja que eu fui. Eu vou estar naquela loja porque eu preciso comprar primer. E outras coisitas mais, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Ah, ele vem com esses dois... É... Prime para olhos, ó. Vamos lá. Eu vou usar... Este... Eu acho que eu vou fazer uma com esse daqui. Né? Vamos lá. Vê o que acontece. Se vai ficar legal. Com esse azul. No côncavo. Vou jogar o meu côncavo. Se já tem um novo amor. Como eu estava dizendo. Não. Não estou com paciência para pensar em agora. Em namorado. Tá? E também estamos na quarentena. Não podemos sair. Ainda tem essa. Eu vou esfumar aqui, tá, gente? Até tirar o excesso. E... Não. Tenho ninguém em vista. Né? É eu mesma e acabou. Não estou com muita paciência. E nessa quarentena, amor. Como é que sai? Não tem... Não existe bazinho. Né? Não existe nada que a gente possa sair. Isso, aquilo, outro. E... Não. Eu quero... Ficar quietinha no meu canto. Realizar meus projetos. Ver o que eu faço da minha vida. Tá? E assim vai. Vamos ser felizes. Por enquanto, né? Se caso pintar alguma coisa aí. Não se preocupe que vocês sempre é o primeiro a saberem. Né? Vamos lá. Mudar o assunto. Arroba Luciana Oliveira SS. Oliveira S. Como está a sua rotina com a Agatha e a quarentena? Minha rotina com a Agatha é o seguinte. A Agatha dorme comigo. A Agatha dorme com minha mãe. Minha mãe fica... Eu fico com a Agatha. O celular de minha mãe está tocando. Voltando no assunto. Minha mãe fica com a Agatha pra poder... Eu fazer as cores dentro de casa. E eu... Fico com a Agatha. Ave Maria! Voltamos. Minas Gerais ligando uma hora dessa pra minha mãe. E... Assim vai, né? Cada um... Eu não gostei dessa sombra. Já comecei, né? A gente termina. Eu achei ela muito escura. Eu vou passar aqui e vou fazer a mesma coisa com a outra. E assim a gente vai passar uns dias. Quando a Agatha dorme comigo... Geralmente eu só levo ela pra casa de manhinha. Lá por umas 10, 11 horas da manhã. Que hora que a manhinha já levantou. Já fez as coisas dela. Né? Aí eu dou a Agatha a ela. Pra poder... Eu fazer as minhas coisas. E quando... A Agatha dorme com a manhinha. A mesma coisa. A manhinha fica com ela. Até eu terminar de fazer minhas coisas. Então a manhinha me chama. Pra eu ficar com ela. Amanhã adiantar logo as coisas dela. Eu não gostei desse azul. E assim vai. Minha rotina tá sendo o quê? Um novo... Um novo bebê dentro de casa. Então você tem que conciliar isso aí. Saber, né? Conciliar. E assim a gente vai... Seguindo... A nossa vida. É complicado. E a quarentena tá sendo complicada. Porque eu não posso sair. Eu não posso ver gente. É... Tá sendo complicado pra mim. Porque... Pra eu... Não pude ir pegar... Fazer algumas coisas. Não tô podendo ir trabalhar. Né? Que é o que mais... Vou passar aqui o prame pra olhos. Pra fixar a sombra. Então... A única coisa ruim dessa quarentena só é isso. De você não puder sair. Eu sinceramente... Vou ser sincera a vocês. Aqui no bairro... Já tem mais ou menos... É... Como é que eu posso dizer a vocês assim? Já tem... 176 casos confirmados. Tá? E... Até pra eu ir na rua. Pra eu ir no mercado. Pra eu ir no shopping. Eu vou no pânico. No pânico total. Sabe? Não... Não com medo. Mas... Eu vou usar essa aqui, tá? Mas assim... Poxa... Eu tenho uma... Uma senhora de idade em casa. Por mais que manhinha seja saudável. Por mais que manhinha vai pro médico regulamente. Graças a Deus. Minha mãe tem plano de saúde. Tem um não serve, mas serve. Que é o Pranserve. Tá? E... Por mais que eu já tenha o maior cuidado. Eu tenho medo. Sinceramente. Eu vou... Na rua. Num pânico. Porque realmente eu tenho que ir. Realmente eu tenho que resolver um monte de coisa na rua. Mas se eu pudesse. Eu ficaria em casa. Né? Então... Quando a gente fala assim. Ah, fica em casa. Se realmente você não pode... Ficar em casa. Porque precisa trabalhar. Você saia e tome o maior cuidado do mundo. Quando a gente fala assim. Ah, fica em casa. Não é pra dizer que... Ah, eu não vou trabalhar. Não é isso. O povo leva tudo ao pé da letra. Né? Não é bem isso. A gente tá mandando você ficar em casa pra você se cuidar. Não é pra estar indo pra praia. Não é pra estar fazendo churrasco. Não é pra ficar de amigo. Fazer churrasco aqui. Desde quando iniciou a quarentena. Que minha vizinha todo dia faz aniversário. Sabe? Quem me acompanha sabe. Eu já falei aqui em vários vídeos. Tem uma oficina aqui em frente à minha casa. E o povo todo dia um churrasco. Todo dia uma zoada. Eu mesma aqui poder começar a gravar esse vídeo aqui. Eu tive que ter certeza. Que... Hoje não ia ter churrasco. Né? Então... Quando a gente fala assim. Gente, fique em casa. Não é pra quem precisa sair pra trabalhar. É você que não consegue botar esse fogo que você tem no meio dessas pernas. E ficar dentro de casa. Sabe? Porque se fosse pra ir pra um trabalho, ninguém ia. Então, quarentena tá sendo um pouco diferente. Porque não adianta eu respeitar e meu vizinho não respeitar. Então, tá um pouco difícil sim. Não é mais eu que adoro um centro. Adoro uma rua. Ficar em casa. Amor. Tá sendo complicado. Mas aí a gente se diverte. Alívia Reis. Lili, você tem um filho, né? Quantos anos tem ele? E por que você não mora com ele? Pensa em casar algum dia? Ou vai ficar só namorando? Pergunta difícil de responder essa. Por que o povo quer que todo o teu caso assim? Casar pra quê? Pra se estressar? Não, meu amor. Então, obrigada. Eu sei que tem casamentos perfeitos, maravilhosos, né? Melhor, o casamento nunca é perfeito. Mas eu sei que tem aquela união maravilhosa, assim que o outro. Mas eu não, ainda não achei a tampa da minha frigideira. A minha frigideira veio sem tampa, tá? Ela se perdeu no meio do caminho. Então, tá difícil. Se eu pensei, vou responder logo essa pergunta. Se eu pensei em casar um dia? Rapaz, antigamente eu pensava muito. Eu sonhava muito em relação ao casamento. Sabe? Mas depois, eu percebi que isso não é pra mim. Isso não é casamento. Esse negócio de casamento não é pra mim, tá? De negócio de casar, de que... Eu sou uma mulher que não tenho muita paciência em relação ao homem. Se começou a encher meu saco e eu ver que tudo que a gente conversa, tudo que a gente tenta colocar no eixo não tá dando certo, é ó. Tchau e benção. É bem assim. Então, realmente, pra eu pensar em casamento, primeiro, eu tenho que achar uma pessoa que ela seja maluca igual a mim. Ou achar alguém que seja realmente o meu oposto. E que faça de tudo para aguentar o meu lado maluco. O meu lado estressante, tá? Porque, claro que não tem menino perfeito. Claro que a gente não vai achar ali na esquina a pessoa perfeita. Mas também, amor, achar imperfeita, eu prefiro... Eu vou passar um pouquinho de uma subamascarinha aqui assim, tá? Eu prefiro... Eu tenho que aprender a fazer como essas blogueiras fazem na sobrancelha. Mas aí eu tenho que começar a parar pra poder fazer essas coisas. E fica complicado um pouco em relação a isso, tá? Eu tenho um jeito muito... Uma... Moleca. Eu tenho um jeito muito independente. Que, às vezes, acaba... Assustando. Ou... Não é exatamente aquilo que o parceiro quer. Ele quer aquela pessoa que ele fala... É assim... E ela dizer sim, senhor. Já não é o meu caso. Tá? Eu gosto de questionar. Eu gosto de... É... Debater. Não. Não é assim. Não é desse jeito. Vamos ver do outro jeito. E eu sou desse jeito. Então, fica um pouco complicado. Ainda mais as minhas maluquitas. Uma pessoa muito brincalhona. Quem me entende no WhatsApp e vê minhas histórias sabe muito bem como é que eu sou. Então... Complica, né? Então, por isso, eu prefiro ficar sozinha e não pense em casar, não. É... Cadê meu blush? Blusse. Cadê minha paleta de blusse? Qual foi a outra pergunta que ela fez? Meu filho. Meu filho mora no interior, como eu falei no começo do vídeo. Ele mora no interior com os avós. E... Rinhão tá com 12 anos. Tá? Um moleque já maior que eu, maior que o pai. Tá? A coisa mais linda. Vou botar a foto dele aqui pra vocês. Essa coisa linda. Esse moreno maravilhoso é meu filho, tá? E... Sim. Eu penso... Em morar com o Rinhão, sim, tá? Futuramente. É... Mas eu vou esperar ele acabar os estudos dele primeiro. E... Quando ele acabar os estudos, quem sabe aí ele vem morar comigo, tá? Meu filho mora no interior com os avós, com os pais do pai dele. Ele é muito bem criado, muito bem educado. Não tem um... Eu tenho algum... Deixa eu ver. Não tem, não. Ah, tá na minha outra paleta de pó. Aqui só tem o quê? Só tem o blush. Não tem o... Ei! Não, pó compacto, pó compacto. Não tem o... O como é? Aquele negócio que bota aqui... Ah, esqueci! Ah, iluminador. E... Ele mora com os avós, muito bem criado. Me dou super bem com o pai dele. E eu penso assim, futuramente... O que eu tô colocando aqui? Ah, o lápis de olho. Futuramente ele vem morar comigo. Mas, por enquanto, não. Aí, quando é assim, feriado prolongado, São João, Natal... Eu sempre pego ele pra ficar comigo. Gente, começou a tocar música aqui. E eu vou dar um pause rapidinho no vídeo. Pra ver o que eu faço. Ai, 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 meu pai. O povo fazendo zoada. Até carro do gás tá passando aqui agora. É assim, né? Eu não gravei de manhã, porque eu não tive tempo. Porque eu tava pintando a minha sala. Pra eu poder passar pro seu quarto aqui com calma. E ficou assim, gente. Que foi a pergunta que eu tava respondendo sobre Rian. Não foi? Então, ele mora com os pais. Com os pais, não. Ele mora com os avós. E futuramente, quem saiba aí, depois que ele terminar os estudos, eu pego ele pra morar comigo, tá? Então, ele tá com 12 anos agora. Mas pra eu se informar, ver o que ele quer fazer da vida dele. E trazer ele pra Salvador. Mas pra isso, eu tenho que organizar a minha vida. Quando eu falo assim, ah, eu tenho que organizar a minha vida... Deixa eu achar minha máscara de cílios. Quando eu falo assim, que eu tenho que organizar a minha vida... É... Eu pretendo sair daqui. Eu pretendo deixar essa casinha de boneca aqui pra Cailane. E... Comprar um apartamento pra mim. Sabe? Então, pra eu fazer... Eu tenho que organizar a minha vida primeiro. Pra depois... Ver o que é que Cailane quer da vida. Né? Que ainda tem isso. Descobrir... O que a menina que fez 17 anos no dia 22 de maio. Quer da vida, realmente. Pra poder... Começar aí... A construir a minha novamente. E eu penso assim, claro, trazer meu filho pra perto de mim. Porque eu sinto... A falta que eu sinto dele é enorme. Sabe? E... Como eu falei, falo sempre. Eu preciso organizar primeiro a minha vida. Tá? A minha intenção é futuramente... É... Terminar de pagar esse curso meu. Pra poder organizar algumas coisas. Agilizar algumas coisas. O curso que eu falo é o curso de cabeleireiro. Tá? Que eu preciso terminar de pagar. Pra aí sim eu poder organizar... Começar a organizar a minha vida. Para poder... Dar início... Ao que eu pretendo fazer com ela. Né? E de antemão... É... Que eu venho conversando com minha mãe direto. Eu vou... Ajeitar essa casa aqui. Vou... Eu prefiro o lápis. Do que esse aqui. Eu vou ajeitar essa casa aqui primeiro. Vou deixar ela no... No... Do jeito... Bonitinha. Vou colocar a porta do quarto. Vou... Botar a grade na porta. Para o mês. Agora no final do mês de junho mesmo. Se Deus quiser eu já compro os pisos do... Da cozinha para colocar. Final do ano eu já quero colocar os pisos na casa toda. Para deixar ela bonitinha. Para colocar o fogo. Deixar ela bonitinha. Para quando eu falo assim não. Eu vou agora cuidar do meu outro projeto. Pronto. Eu vou fazer isso. Já vou deixar as coisas aqui. E que a Anja está ciente. Essa casa de bonequinho vai ser dela. Agora ela precisa me dizer o que ela quer fazer da vida dela. Né? Bem nisso. Porque eu estou dando o primeiro passo. Fala que ela começar a dar o dela. Né? Vamos lá de batonves. Está todo mundo perguntando. Que batom é esse que eu venho usando nos vídeos? Gente. Eu estou amando esse batom. Eu tenho esse aqui. Mas o que eu mais amo é esse daqui. E eu não acho mais lugar nenhum. Ele é da Preboy. O daqui é... Está quase apagado. E ele é um batom líquido. Deixa eu ver se dá para eu ler a cor. Não dá... Ele não me diz a cor. Tá? Mas ele é da Preboy. Ele é assim. Estão vendo? Aí tem esse nude. Um pouco mais escuro. E tem um esse. Também que é da Preboy. O doce da Preboy. Tá? Eu vou usar o qual. Vou usar o tom mais escuro. E vamos lá. É... Arroba coisas da Flávia. Me dá essa coisinha. Me dá esses cachinhos dourados. Eu estou apaixonada. É a Agatha. Não dou, não vendo, não empresto. Passa um. Eu estou dizendo isso para todo mundo que fala. Me dá ela. Dou não, meu amor. A minha... Meu cachinho dourado não dou, não. Gente... A Agatha faz um ano. Dia 15 de... De junho. O tempo passou rápido. É... Gente, para mim esse batom aqui, tá? Ele é um nude meio puxado por um lilásinho. Para vocês ele fica um marrom. Né? É efeito da câmera. E ele... Eu gosto dele. Ele seca rápido. Eu adoro esse batom. Né? Então eu não vendo, não empresto, não dou. Não... Não meus cachinhos dourados. E a Agatha está cada dia mais retada. Mais virada aí nos 600. Certo? Que é como a gente fala aqui. No... Em Salvador. Está virada no Jiraya. Que ninguém merece. Gente, essa menina. Essa menina é demais, velho. Esta menina... Tá demais. E... Como vocês sabem, né? Ela não me chama de vó. Ela me chama de um cun. Que não sei da onde foi que ela tirou este... Um cun. Né? E a bis ela está chamando de mãe. Então... Está a coisa mais linda do mundo. Aquela coisa fofa, gostosa. A vontade de morder aquela menina. Aí eu falo assim... Eu vou morder. Ela vai morder meu nariz. Né? Ai... E quando é da Flávia... Um beijo. Eu vou deixar o canal da Flávinha aqui embaixo para vocês. E para encerrar... A última pergunta foi do... Arroba Leo... Underline... Sil... Acho que é Silvix. Não entendi nada. É... Qual foi a pergunta que ele fez, meu pai? Eu fui... Eu não sei o nome dele. Acho que foi a pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah... Você pretende parar de trabalhar com pintura e montar finalmente o seu salão? Ou você vai continuar trabalhando com pintura? Beijo, Lilith. Eu adoro. Bom, meus amores. Eu acho que a pergunta da maioria das pessoas que me acompanham no Insta é o seguinte. A oficina tem gente. Então, você vai ver aqui. Gente, isso aqui é bairro de pobre. Tá? Eu moro em frente à oficina. Então, tem muita zoada. Tem carro do ovo. Tudo passando aqui. Vai botar minha comada para dormir. Vai botar minha comada para dormir. Isso vai sair no rádio. Mas, pai, ainda bem que não é som. Vamos lá. Se eu pretendo parar com a pintura. Sim. Claro. Né? Gente. Eu estava me organizando toda. Eu falei no vídeo que eu fiz aqui. Do... Do salão. Que eu disse que eu montei na minha sala. Lá e tudo. Mas, aí, depois eu fui e desmanchei. Por que eu desmanchei? Porque começou a quarentena. Tá? Então, por isso que eu desmanchei o salão na minha sala. Eu parei de atender. Tá? Estava atendendo poucas pessoas com o horário marcado. Pessoas mais chegadas. Então, por isso que eu desmanchei na minha sala. A minha intenção era reformar a cadeira que eu ganhei. Reformar o lavatório todo. É... Comprar o espelho do painel. Que eu ia usar ele como minha bancada. Comprar os produtos que eu estava precisando. Que estava faltando. Comprar mais duas progressivas. Comprar... Comprar não. Eu tenho que ir buscar o secador e a prancha que eu ganhei. Né? Mas eu tenho que comprar uma prancha mais potente. Porque a prancha que eu ganhei é do kit do secador. Então, não é tão boa assim pra progressiva. E... Comprar uma prancha mais potente que eu ia comprar. Comprar produtos. Comprar prateleiras. E... Depois que eu tivesse feito tudo isso. Eu ia... Pegar um local... Pra poder locar. Eu já estava começando a procurar o local pra poder locar. Pra colocar o salão. Por enquanto. Porque a minha intenção... É... Comprar um ponto. Ver se eu achava um ponto baratinho. Em um local legal. Que desse movimento. Pra eu montar meu salão e não viver de aluguel. Mas aí veio a quarentena. E... Eu tive que adiar. Tudo isso. Tá? É... Se eu pretendo parar de trabalhar com pintura. Sim. Pretendo sim. Assim que eu montar o meu salão. Eu pretendo parar com a pintura. Total. Não vou trabalhar mais com pintura. E... Trabalhar só com salão. E com youtuber. Tá? Essa aí é a minha ideia. E quem sabe no futuro. Dentro do salão. É... Botar minha lojinha. Porque eu quero abrir o salão. E quero colocar também coisas pra vender no salão. Tá? E... Eu quero me especializar em outras coisas. Quero fazer curso de mega ré. Eu quero fazer curso de transista. Então isso parou totalmente a minha vida. Porque... Justamente por causa da quarentena. Né? Aí acabou mudando totalmente os meus planos. Por enquanto. Quando tem pintura. E eu possa ir. E eu possa ficar sozinha no local que eu vou pintar. Eu vou. Quando não tem a gente fica em casa. E se vira como pode. Né? Graças a Deus eu tenho um dinheiro do youtuber. Que eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo me manter. Tranquilamente. Mas é assim. O povo acha que porque eu sou youtuber. Eu tô rica. Né? E não é bem assim meu amor. Porque se eu não gravar vídeo. Se eu não gerar visualização. Eu não tenho dinheiro. Então isso aqui é um trabalho. Tá? Não é uma coisa que eu posso ficar em casa. Sem fazer nada. Né? Esperando gerar visualização com ele sozinha. Dependendo de visualizações de vídeos que eu postei ontem. Que eu postei hoje. Que eu postei daqui a um ano. Pra ganhar. Porque senão eu não vou ganhar nada. Então eu preciso trabalhar. Eu preciso gerar conteúdo. Pra receber dinheiro. Porque o povo pensa que é coisa fácil. Tá? Não é bem fácil assim. Tá meu amor? Então eu agradeço muito. Por eu ter um salário. Do YouTube. Porque eu ganho um salário. Né? As vezes eu ganho acima. 300, 400 reais acima. Do salário mínimo e tudo. Mas geralmente eu tiro um salário. Então dá pra me manter. Dá pra pagar minhas coisas. E assim que essa pandemia acabar. Assim que essa quarentena parar. Eu vou voltar aí ao meu projeto. Que é montar o meu salão sim. Então pra todos vocês que perguntaram. E eu tenho a pergunta ainda do meu ex-marido. Que é o pai do meu filho. Que ele perguntou aqui. Que é o arroba robercheoficial. Ele é barbeiro. Né? Que ele perguntou assim. O que é que eu faço pra ficar gostosa desse jeito? É. Eu mereço isso. Você vê a amizade que eu tenho com o pai do meu filho. Se você tem ideia. A gente é super amigo. E o que é que eu faço pra manter esse corpito assim? Meu amor. Eu como. Eu como. Só isso. Né? Eu acabei de postar um negócio essa semana no Facebook. E foi o seguinte. É. Voltar. Tornar a namorar. A namorar novamente. Não é que eu sofri por traição. Tá? O meu termínio foi outra coisa. Pra poder ser traída. E sofrer. E emagrecer. Aí eu botei assim. É por isso que eu tô gorda. Porque eu não sofro por amor. Fazer o que, né? Então, meus amores. Uma aqui aí. Fala pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gente. Quando eu botar perguntas pra vocês lá no Insta. Respondam. E se vocês não me seguem no Insta. Tá? Tá aqui meu Insta, ó. Arroba. Lili. Ponto. Bonita. Tá? Vai lá e me segue. Tem sempre história de agra, tá? Tem sempre história, meu maluco. Eu tenho o TikTok, né? Porque eu passo a minha vida toda agora no TikTok fazendo o vídeo. Porque eu não tenho outra coisa pra fazer. Né? Então, tem lá. De vez em quando eu apareço. De vez em quando eu apareço. Só os gatos, né? Então, quando eu fazer pergunta no Insta. Por favor. Responda. Aí eu vim fazer mais Maquia e Fala pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que vocês acham que eu falo muito. Não posso fazer nada. Porque o título do vídeo é Maquia e Fala. É neste nível. Se gostou. Dá seu like. Compartilhe o vídeo. Tá? Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Que é eu aqui de paraquedas. Essa pessoa aqui é louca. Mas tem um coração enorme. Tá? E você que está por aqui. Você sabe que eu amo vocês, né? Então, é isso aí, meus amores. Se inscreve no canal. Deixa aqui seu comentário. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.